Olá gente, tudo bem? Olha só quem está aqui, Caixa da Natura do Ciclo 5 de 2024 Caixa com os kits de dia da noite Gente, chegou agora tarde, eu estava sentada no sofá, estou com o interfone e já saí pulando porque eu vi que a caixa tinha saído para a entrega e chegou até cedo, geralmente chega final de tarde às vezes não, geralmente eu nem estou em casa, mas chegou no horário ótimo hoje, fiquei muito feliz então fiz o pedido do Ciclo 5, gente, deu muito caro essa caixa, sério sério, ficou muito caro, então já peço por favor que você deixe o seu like, aquelas que vocês assistam os anúncios tá bom? Se vocês me incentivam e me ajudem para eu ter o retorno dessa caixa, pelo menos um pouco porque ficou bem caro, e por que também disse que essa caixa tinha especial ficou tão caro? porque a pontuação por presente é muito mais alta, então tem até um vídeo aqui no canal onde eu ensino vocês a calcularem o valor por pontos, tá bom? então, por exemplo, se eu fecho um pedido de 80 pontos com oferta, sai num valor média se eu fecho um pedido só com presentes, que foi esse caso aqui, sai muito mais caro, tá bom? mas vocês vão ver tudo aí comigo os esmaltes que eu estou utilizando são Amiga, da marca Anitta, que é um rosinha bem lindo e esse aqui da Avon, esmalte cristal, rosa cristal postei pra vocês vídeo da revista da Avon do Ciclo 6, já tem a revista do Ciclo 6 também da Natura Ciclo 4 da Bote, gente, eu sei que vocês vão me perguntar se aqui dentro tem a revista do Ciclo 7 e não, ainda não, por quê? E por que também que eu já estou com a minha caixa do Ciclo 5 aqui a minha região é uma das mais adiantadas, não sei se vem alguma antes de mim mas eles abriram um pedido antecipado dos kits do Dia das Mães daí eu falei assim, bom, se eu fizer um pedido agora, não vai vir a revista e eu, ó, estamos buzinando lá fora, no trânsito não vai vir a revista e quando abrir o ciclo oficialmente daí eu vou ter que fazer um outro pedido só pra vir a revista então, além dessa caixa por si só já ter ficado cara eu vou gastar mais uma caixa só pra vir a revista então, como eu falei aí, por favor, cliquem nos links comprem pelo meu link, tá bom? e eu queria muito aproveitar os kits do Dia das Mães a princípio não peguei pra pronta entrega eu tô dando uma segurada boa aí no meu estoque mas peguei bastante coisa pra mim e tenho apenas uma encomenda aqui, tá? terminando de abrir geralmente a caixa da Natura já tá aberta porque eu puxo a revista, mas não foi o caso desta vez tcharam, tcharam, tcharam caixa do Ciclo 5 deixa eu tirar uma primeira fotinha aqui ai, que coisa linda é tudo mesmo, gente ó, se você não me segue lá no Instagram você tá perdendo novidades me sigam lá, eu convido vocês todos a me seguirem arroba Tamiris Underline Cosméticos quando eu fiz esse pedido, eu até coloquei pra vocês uma fotinha lá no meu feed falei, gente tá aparecendo pra mim que eu vou receber a amostra dos lançamentos do humor que era o humor é... humor conexão e humor festival mas é o contrário festival de humor e conexão de humor só que às vezes eles colocam lá um nome meio que invertido ou um nome diferente tipo, eu já vi sei lá, o Ilia Libélula e era o Ilia Completa, sabe? eles colocam os nomes meio aleatórios então eu não tinha como ter certeza mas já vou começar esse open box deixa eu tirar uma outra foto aqui vão ter muitas fotos nessa caixa eu já vou começar esse open box mostrando pra vocês, tá bom? não sei nada, absolutamente nada sobre essas fragrâncias eu só sabia do nome a cor aqui é de um degradê roxo pro... pro verdinho esse aqui deixa eu ver, desodorante colônia eu tô achando que eles são unissex é, acho que são unissex mas a gente vai descobrir um pouco mais pela embalagem, né? quando a gente tiver acesso aí de repente à revista do ciclo 7, tá bom? mas vamos lá primeiras impressões, gente primeiras impressões ah, gente, detalhe enquanto eu vou abrindo aqui a Natura teve... fez atualização no app no sistema todo agora no último domingo que foi ontem eles ainda estão acertando as coisas não estão liberadas todas as funções do aplicativo pra mim então eu não consigo ver meus cupons não consigo ver minhas vendas o pessoal que faz compra comigo aí, né? que eu sempre agradeço muito por vocês comprarem comigo não tá aparecendo histórico de pedidos então eu acho que a Natura vai levar um tempo pra regularizar tudo mas vamos ter mudanças no cupom eu não consigo afirmar nada pra vocês agora mas fiquem tranquilas e tranquilos parece que vai ter uma limitação do uso de cupons então basicamente acho que eu vou acabar por exemplo cada cupom vai ter limite de 20 usos mas acho que eles continuam com 15%, tá? mas daí, tipo assim usaram os 20 eu vou ter que criar o próximo usou os 20? cria o próximo então acompanhem sempre todos os meus vídeos às vezes eu vou postar um vídeo onde eu tô falando um cupom que já foi utilizado as 20 vezes e é só você ver na descrição ou ver nos comentários que eu coloco mais atualizado ou então me peça no Instagram tá bom? mas já já tudo se acerta eu sei que vocês também estão aí sem entender nada eu também não tô entendendo muito mas vamos lá colônia, conexão de humor primeiras impressões eu vou deixar o meu outro braço pra uma colônia que eu já estou de olho eu tô passando perfume num braço e olhando outra fragrância então vamos lá primeiras impressões conexão de humor hum, nossa ele tem cara de ser masculino talvez bem frutado uma saída cítrica me lembrou não sei se vocês vão se recordar né quem é da mais antiga aqui da Natura e do canal também antigamente tinha a linha Amis e me lembrou a saída já até sumi um pouco essa semelhança mas me lembrou a saída do Amis laranja ou rosa acho que era o rosa que era mais cítrico que era um frutado jovem e cítrico ao mesmo tempo me lembrou essa saída mas o conexão de humor eu senti uma basezinha amadeirada não sei se de repente ele vem como masculino como eu falei eu não tenho nenhuma informação deles ai se está calor eu sei que eu gostei achei fresco assim sabe e agora vamos ao festival de humor eu postei pra vocês no shorts hoje o videozinho das primeiras impressões também né praticamente do Egeo Ejoy de Aboticário porque eu estou vendo aqui um negocinho é meio óbvio também festival de humor conexão de humor tem aqui tipo umas ondinhas sonoras então ainda mais por estar escrito festival deve ter alguma coisa ligada ai com os festivais de músicas que a gente tem né acontecem no Brasil o ano todo e eu lembrei que o Egeo Ejoy eu acho que ele patrocina o Lollapalooza vi por cima essa informação não reparei muito mas me lembrei então já estou fazendo a propaganda aqui assistam lá meus shorts do Egeo Ejoy estou testando para trazer resenha mas vamos lá enquanto seca festival de humor primeiras impressões hum que delicinha hum ah ele é frutado ele é frutado docinho esse aqui acho que é feminino aí vai ver as embalagens tudo inversa não é o que eu falo ai gostoso me lembrou o shampoo sabe me lembrou ai me lembrou o shampoo mesmo shampoo gostoso tá sol lá fora eu tô sentindo a fragrância olhando o sol lá fora lembra banho de tarde na hora que você lava o cabelo assim que o cabelo vai meio que secando naturalmente você tá toda perfumada perfumado hum gostoso levemente amarguinho assim ai delícia e vamos lá seguindo aqui para esta caixa ai 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 dona natura gente ó esse aqui eu até brinquei com vocês eu tô agitada eu tô agitada eu tô falando 10 assuntos ao mesmo tempo eu amo quando eu faço open box assim porque se eu não tiver agitada é porque eu tô fazendo open box por pura obrigação fiz o pedido por pura obrigação e aqui eu fiz também por obrigação mas assim porque eu quis eu quis comprar esses produtos eu tô animada e pra trazer resenha aí eu tava fechando esse pedido na sexta-feira e fui colocando enquete lá no meu instagram falei gente tá ficando caro esse pedido quero saber se eu vou ter um retorno também do investimento eu coloquei enquete lá se eu postar a resenha de tal perfume de tal item vocês vão assistir até que o da vela a maioria votou que assistiria mas uma galera falou que não assistiria mas vocês puderem assistir por gentileza porque gente ela realmente saiu 140 reais menos a minha porcentagem mas não foi erro da natura não foi nada não vem nem com tampa natura ô ai 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 gente essa vela custou 140 reais menos a minha comissão ainda é muito cara porque é uma vela de 90 gramas não vem nem tampa é uma vela do Ecos Maracujá hum deixa eu fazer uma foto aqui porque ela tem que me ela tem que me surpreender gente porque é uma vela cara hum ai que delícia ai o cheirinho do ai que delícia é o cheiro do creme de mãos do Ecos Maracujá porque eu sinto uma leve diferencinha entre a fragrância e o creme ele tem aquele lado um pouquinho não sei se é sabonetado do Ecos Maracujá nossa que delícia hum muito bom eu lembro que eu fiz técnico em web design lá em meados 2009 2010 e eu deixava na bolsa a minha coluninha do Ecos Maracujá nossa que que nostálgico na hora me veio assim eu no banheiro me arrumando porque eu saia do ensino técnico ia direto pegava ônibus correndo e ia pro meu ensino médio e eu lembro muito de usar o Ecos Maracujá nessa fase nossa na hora meu cérebro acionou o relógio aqui voltou os ponteiros lá pra trás nossa tá bom deixa eu voltar aqui pro vídeo né gostei assim gostei da fragrância aqui mas eu não espero nada menos do que uma fragrância assim que que perfume a minha casa inteira igual o Bath & Body Works inclusive estou devendo pra vocês a resenha da linha Casa 214 de Boticário já deu tempo de eu testar é falta de tempo mesmo pra gravar porque quando eu gravo aparecendo me demanda muito mais tempo e disponibilidade mesmo tá mas fiquem de olho se Deus quiser já já eu vou colocando o canal em dia aí são muitas demandas e vamos aos poucos aqui gente a encomenda da Cássia maravilhosa que vocês já conhecem tem vídeo meu e da Cássia a gente participou de uma campanha da Eudora e daí a Cássia gravou comigo a gente foi num parque aqui de Tabaté cadê os outros itens e nós gravamos então pra quem quiser conhecer a Cássia a Cássia tem uma coleção maravilhosa gente vocês não fazem ideia a coleção dela ó então esse aqui é da Cássia já vou deixar separadinho é com os breu branco obrigada Cássia tô achando que tá meio meio sem graça a cor aí enfim vamos aí aí vieram sacolas eu vou só meio que abrir uma aqui e gente não tinha tudo disponível no ciclo 5 inclusive eu fui fazer tipo uma simulação assim do pedido fui dar uma olhadinha como se eu fosse fazer um próximo pedido e vários kits já estão esgotados então imagino eu que a Natura vá voltar a estoque deles porque né se abriu antecipado já esgotou ainda tem a data oficial pra começar e tem as outras regiões pra entrar então espero que a Natura tenha se preparado aí com o estoque né mas vocês se lembram não sei se vocês viram lá na revista do ciclo 5 tem uma duas embalagens brancas de presente uma é uma lata e outra é uma caixa assim lindas tentei encomendar e estavam esgotadas ó isso aqui é a sacola então é sacola normal tá bom vou pôr pra cá ai peraí aqui foi sarrafo ai gente eu não sei se eu posto Minha Natura porque assim se eu postar a revista do Minha Natura a única coisa interessante que tem lá é o sarrafo então não sei se fica atrativo um vídeo desse pra vocês porque não tem mais nenhuma informação tão interessante assim e pra quem pergunta né o que é sarrafo sarrafo é um incentivo que a Natura faz pra nós consultores e consultoras pra que a gente pra incentivar a gente é comprar mais kits então ah você atingiu tantos pontos em presente você ganha uma caixa de sabonete mas como eu falei a pontuação do presente é muito alta então se você for assim ai quero ganhar o essência wood que tá dizendo que eu vou ganhar você tem que vender muito você tem que comprar muito presente e o pedido fica bem caro então pra mim eu já não acho que vale a pena se endividar por isso não mas ok isso é muito pessoal tem gente que vende bastante do presencial e daí vale bastante a pena atingir as várias etapas ali do sarrafo e daí da segunda faixa eu ganhei aqui eu nem mostrei nessa aqui é uma caixa de sabonete do frutas vermelhas tá e aqui veio um hidratante pro corpo da Dalila não da Tamara e Canela e aqui é uma caixa do Feliz Dia que é um hidratante de cereja avelã de 80ml achei legalzinho que agora a Natura tem trazido assim na verdade não sei se são todos os itens ou se sobrou de algum outro kit daí ai gente assim eu não vou abrir tudo com vocês porque eu quero deixar alguns conteúdos pro meu Instagram também pra né dar uma vamos falar uma incentivada de vocês irem lá pro meu Instagram também um perfume eu vou abrir mas vamos começar aqui ó pelo essencial porque eu não tinha ainda o essencial exclusivo da Natura eu tenho somente o essencial exclusivo floral a minha coleção do essencial ela até que é grande fico orgulhosa da minha coleção sou chata pro perfume mas consegui aumentar minha coleção ai então faltava o essencial exclusivo assim dos quais eu gostaria de ter então comprei esse kit não vou abrir a colônia agora mas já que vocês estão aqui né vocês são presença ilustre vou abrir pra vocês conhecerem o hidratante iluminador do essencial exclusivo não sei porque não tá escrito exclusivo aqui poderia ter né então a Natura traz gente detalhe lá no vídeo da revista do ciclo 5 vocês vão saber né pra quem já viu principalmente mas tem uma versão que vem a colônia mas não deu o corporal se eu não tiver enganada a segunda versão não vem esse segundo item que seria escudal corporal vem só o perfume e só o creme iluminador e eles saem a uns 100 reais a mais então esse creme tá bem caro novamente minha expectativa tá bem alta tá bem alta porque é um valor alto e vamos lá vocês podem ver que eu não fiquei pegando item a mais pro pronto entrega eu tenho receio assim ai gente é isso nem sei ó linda caixa aqui tem o verniz localizado isso aqui também encarece tá a embalagem ó antes de eu abrir aqui ver se você deixou o seu like se você tá inscrito no canal a gente tá arrumando 90 mil inscritos eu só vou atingir junto com você então peço que você deixe seu like se inscreva aí se ainda não for inscrito olha só que lindo deixa eu dar um zoomzinho um zoomzinho não foco hidratante essencial exclusivo na mesma embalagem dos una mesmo né ai que lindo hum achei mais nossa tem uma cara de pasta de amendoim brilhante deixa eu ver se eu vou pegar só um tiquinho ah vou pegar da tampa tá ó vou pegar da tampa nossa parece muito pasta de amendoim brilhante vocês tão vendo aí hum deixa eu ver o cheiro peraí que eu tô espalhando nossa que delícia meu Deus que delícia pelo amor de Deus não tem alinhaça não tem alinhaça não tem alinhaça tá eu acho que não tem alinhaça graças a Deus que medo viu porque a Natura tá tá ficando sem limites tacou até no mamãe bebê já mas aqui tá de boa ai que delícia nossa eu gosto muito dos hidratantes da Natura são hiper perfumados mas realmente essa questão da alinhaça me fez ficar com o pé atrás com muitos hidratantes mas esse aqui eu não senti nada graças a Deus nossa gente que delícia é o cheiro do essencial exclusivo inclusive quase todas as vezes que eu posso ir ao encontro da Natura quando tem algum evento e tal e a minha gerente e as líderes montam aquelas mesas lindas com produtos parece que sempre tá cheirando essencial exclusivo então me lembrou esses momentos de eventos presenciais da Natura ai que delícia gente mas em relação ao brilho eu achei bem discreto ó tá vendo aqui na mão nossa é bem discreto mesmo gente eu tô gravando assim tá bem claro vou até escurecer um pouquinho mas não sei se vai dar diferença tipo tá de dia então tá bem claro mas mesmo assim é aquele brilho bem cintilante não é nada de glitter tá nada 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 de glitter mas tá bom ai nossa a textura dá vontade de pegar uma colher colocar aqui hum que delícia hum maravilhoso ai chiquérrimo muito chique muito cheiroso vou fechar com cuidado aqui seguindo seguindo esses aqui eu não vou abrir mas vou mostrar pra vocês tá fiquem de olho na minha insta ó comprei aqui o combo do Luna que vem o Luninha como assim também eles o Luninha é gente Natura Luninha daí lá na revista a Natura fala que esse Luninha ele é um pouco diferente não sei se vai dar pra gente ver aqui ó vamos lá nós temos o Luninha como chipre frutal moderado vou ler as notas pra vocês o Luninha é uma versão mais jovial e cheia de personalidade da fragrância clássica de Luna o chipre Natura ganha delicadeza a partir da união da alegria das frutas cítricas com flores envoltas pelo conforto do musk deve ser maravilhoso um Luna com hum mais moderado mais frutado ai que delícia só não vou abrir agora porque eu vou deixar pra abrir um outro gente eu tô gravando o vídeo aqui os perfumes meus estão ali na beira da cama porque eu abri caixinha de pergunta ontem no meu Instagram e o sol tá vindo neles eu tô assim ai meu Deus vai fritar meus perfumes tá acabando o vídeo já vou tirar aqui vem mais sacola aqui gente também não vou abrir agora tudo bem eu quero abrir em outra oportunidade mas eu comprei nossa que linda a embalagem é com os flor do luar eu usei ele na verdade eu usei o hidratante dele há muitos anos e ó eu posso colocar num ranking assim de hidratantes da Natura que substituíam perfume o hidratante em pote do ex flor do luar versus o luna intenso gente o hidratante do ex flor do luar ele cheirava a distância você ficava perfumadíssima com ele por horas e horas aqui eu só vou mostrar o hidratante ai que tom lindo nossa que lindo é embora esteja bem sol agora mas me lembrou um tom mais invernal sabe um look assim de tons vinho mais cores escuras nossa achei linda essa identidade visual deles vou ver se dá pra sentir aqui não vou passar nem nada só vou tentar sentir pra ter uma lembrança ai que delícia ai isso mesmo ai que delícia delícia hum muito bom só não vou abrir agora porque provavelmente eu grave uns uns takezinhos lá pro instagram tá bom gente agradeço me sigam lá sigam também no tiktok sigam aqui nos shorts também que eu sempre posto gente detalhe muito importante tamires quando é que eu vou poder comprar esses kits todos essa pasta de amendoim brilhante ai tudo pá gente a previsão é dia 13 de março se eu não estiver enganada geralmente o espaço digital ele vira as quartas-feiras tem um cálculo que eu faço lá geralmente nas quartas-feiras após o ciclo abrir oficialmente pra mim então a previsão é dia 13 acho que é isso tá 13 de março então me sigam me acompanhem porque eu geralmente eu preparo umas artes já com cupom de desconto e principalmente se a gente tiver se a gente tiver não a gente vai ter essa mudança nos cupons provavelmente os cupons se esgotem muito mais rápido então peço que vocês me sigam sabe pra ir perguntando não deixem de comprar não troquem de consultor só porque você não conseguiu o cupom me peça que eu vou te atualizando pra ninguém ficar sem tá a minha ideia é que ninguém fique sem ninguém deixe de aproveitar esses meus cupons de 15% e gente aqui pra encerrar vou abrir calma segura aí vocês aqui até o final claro que eu vou abrir Crisca Flores gente o Crisca Flores ele veio na embalagem antiga e nunca mais voltou daí eu fui pegar a revista do Ciclo 5 fui fazer a capa dela falei nossa o Crisca Flores ficou só na embalagem antiga então fazem muitos anos que ele não vem muitas pessoas são muito saudosas em relação a ele comentaram assim nossa eu amava o Crisca Flores eu usava era meu perfume assinatura nossa que saudade tô louca pra poder comprar pro Ciclo abrir pra poder comprar logo então gente eu acho que eu vou gostar eu comprei no blind vou dar um blind aqui vou abrir com vocês vão ser primeiras impressões pode ser que eu goste pode ser que não faça tanto o meu estilo tá bom pode ser também que agora eu tenha uma percepção e depois que secar mesmo tenha outra então vão ser primeiras impressões tá mas vamos lá ele é um adocicado frutal moderado Crisca Flores é a combinação perfeita entre o cítrico e o floral jovem e brilhante combina a doçura do pêssego e o conforto do musk uma fragrância cheia de alegria para marcar boas memórias peraí vamos fazer uma foto aqui vamos abrir então o famoso Crisca Flores pra quem já usava já vai imaginando aí quando você tiver com o seu em mãos também gente vai passar rápido tá quando eu vi o quando eu peguei a revista do ciclo 5 falei assim nossa eu quero muito que chegue o ciclo 5 o quanto antes eu quero logo não sei o que e a gente se distrai que a pouco chega então já já dia 13 tá aí pra vocês poderem comprar também bastante kits tá bom ai amarelão que lindo olha só ele veio então na embalagem nova né dos novos Crisca só que espero eu mantendo a mesma fragrância gente eu não cheguei a conhecer o Crisca Flores na primeira versão então não vou conseguir falar pra vocês se tá igual ou não essa comparação eu não vou ser capaz de fazer mas vamos lá primeiras impressões eu ao invés de borrifar o braço eu borrifei o chacoalhei o frasco esperar sair o cheirinho do álcool né que geralmente fica hum me lembrou a saída do Ecos Pitanga Preta uma saída frutada não sei se eu senti uma pegada meio aquática bem fresco nossa muito parecido com será que eu tô viajando provavelmente sim é bem parecido com o Ecos Pitanga Preta gente assim a saída aquela saída frutada levemente aquático mas bem dia bem sol assim sabe a cara do frasco é a fragrância dele assim bem perfume mais fresco pra você usar num dia ensolarado gostoso nossa mas de verdade eu sei que vai secar vai passar mas só pra dar uma referência pra vocês me lembrou o estilo do Ecos Pitanga Preta que é o roxo mas com certeza são diferentes é só que nessas primeiras impressões a gente busca a gente tende a buscar uma referência uma comparação mas é isso gostei eu fiquei preocupada em não gostar mas eu gostei é como se fosse frutado não sinto muito o lado floral senti bastante um lado aquático também meio fresco assim e senti um pouco de álcool ainda então talvez secando mude um pouco tá mas gostei gente ai que medo tava com medo de não ser meu estilo sei lá mega madeirado atalcadão por ser um perfume que carrega a palavra flores no nome vocês sabem que eu não sou muito chegada em perfumes atalcados tava meio preocupada mas gostei acho que vai ser no meu estilo tá bom aqui gente troquei nos 80 pontos tô segurando o perfume igual o microfone aqui troquei nos 80 pontos a sacolinha mini e aqui vieram mais caixas mais sacolas ai dos presentes gente é isso fazia tempo que eu não postava um open box assim bem legal eu sei que meus open box nossa os primeiros gente ciclo 1 ciclo 2 é chato porque assim eu fico comprando a amostra não tem emoção eu faço pedido pra vir a revista mas esse do ciclo 5 eu tava bem animada porque tem muita muita novidade muita coisa boa aqui tá bom gente é isso eu sei que esse vídeo vai ficar aí no ar se Deus quiser por muito tempo eu sei que vocês vão assistir até vocês entrarem também no ciclo 5 e tudo mais em relação ao cupom vão me mandando mensagem lá no instagram pra gente se atualizar porque eu também não sei exatamente tudo que vai acontecer mas não se preocupem não depender de mim não vou deixar ninguém de vocês sem cupom sem aproveitar o desconto tá certo? espero muito que vocês tenham gostado me contem aqui o que vocês mais estão na expectativa pra comprar assim que o ciclo 5 abrir aí pra vocês tá bom? até o próximo vídeo beijo tchau tchau